E o número de vagas no setor calçadista em Birigui vem crescendo cada vez mais. E segundo o Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui, de janeiro a setembro deste ano, o setor registrou um aumento de 40% nas vagas de empregos em relação ao mesmo período do ano passado. E com a chegada das festas comemorativas, essas datas de fim de ano, a expectativa é que os postos de trabalho cresçam ainda mais. O ano de 2024 foi de muito trabalho para a Ellen. É que ela é responsável pelo RH de uma empresa calçadista em Birigui, no interior de São Paulo. E o número de contratações desde janeiro disparou. A produção na fábrica aumentou significativamente. E para dar conta da demanda, foram cerca de 240 novos postos de trabalho preenchidos, de janeiro a setembro de 2024. Retornamos de férias no dia 4 de janeiro, já com vagas abertas. E por volta de junho e julho deste ano, houve um aumento na produção de 3 mil para 3.300 pares, aí confirmando o aumento também na necessidade de contratação da empresa. Segundo dados do CIMB, Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui, o número de empregos gerados no município pelo setor calçadista vem crescendo nos últimos anos. Em 2023, de janeiro a setembro, foram 309 vagas criadas no segmento. No mesmo período deste ano, foram 432, aumento de 40%. De acordo com o presidente do CIMB, Birigui, que é referência na fabricação de calçados, passou por uma fase difícil apenas no período da pandemia de Covid-19, voltando a despontar nos últimos dois anos. E a expectativa é de ainda mais crescimento. Conforme foi passando e todo mundo começou a voltar à normalidade, os estoques foram diminuindo e automaticamente eles precisaram de mais, de repor esses produtos. Então, automaticamente, ele vai realmente, a gente vê uma crescente aí para a produção da cidade. O fortalecimento do setor em Birigui foi fundamental para a Aline, que já trabalhava nesta empresa, mas teve que sair no ano passado para cuidar da filha. Com o aquecimento nas contratações, ela conseguiu reconquistar a vaga. Eles me ensinou, me auxiliou e hoje eu tiro de letra. É bom, ajuda na despesa de casa, ajuda na criação da minha filha, muito importante para mim.